Olá, meus amados, vamos dar início agora a nossa aula, a nossa aula de história. Peguem o livro de história de vocês, abram na página 4. Hoje em história nós vamos ver as heranças materiais da comunidade, certo? Marina e seus pais resolveram, no final de semana, fazer um passeio cultural pela cidade. Eles visitaram muitos espaços históricos, museus e lugares tradicionais para os moradores do município. Visualize com bastante atenção essa imagem que se encontra aí. Da Marina com os pais, eles pararam na frente de um museu. E eles ficaram muito encantados com o nome do museu, como o museu se chamava, certo? O museu se chamava Afro Brasil. O museu, gente, é uma casa de criação onde se preserva a memória de uma cidade, de um país, não é isso, de uma pessoa, enfim, é um lugar de histórias interessantes que nos faz viajar no tempo. Algo que aconteceu há bastante tempo, certo? E esses passeios culturais são uma forma de conhecer o patrimônio, de resgatar as culturas, costume, tradições, crenças e etc. Então, é para isso que servem esses passeios culturais, é conhecimento. A gente adquire conhecimento, principalmente no museu, certo? Você quer saber algo sobre um país, sobre a cultura daquele país, vai ao museu, certo? Na segunda questão, Marina ficou cheia de expectativa a respeito do que descobriria naquela tarde. Afinal, ela sabe que seus antepassados eram africanos. E você, o que já conhece sobre afro-brasileiro? Olha só o que ela falou. Eu já aprendi que os africanos chegaram ao Brasil há muito tempo para trabalhar como escravizados. Há muitos anos atrás, os portugueses, quando eles chegaram aqui ao Brasil, eles tinham o costume de trazer, fazer tráfico de negros, trazer os negros da África, para quê? Para se escravizar aqui no nosso país, certo? Muitos deles trabalhavam, para aqueles portugueses ricos que tinham suas fazendas, eles trabalhavam na lavoura e eles trabalhavam sem ter direito a receber, né? Então, eles eram escravos, eles eram escravizados aqui no nosso país. Na terceira questão, você sabe o que são patrimônios culturais? Pesquise com seu professor e anote o que descobriu a seguir. Olha só o que ela fala. Os patrimônios culturais são como heranças que nossos antepassados deixaram para nós. É como eu havia falado logo no início, a respeito, né? Sobre esses patrimônios culturais. Vamos para a página 5. Estudando as heranças materiais da comunidade. Visualize com atenção essa imagem que se encontra aí de um pote africano e uma máscara africana, certo? Esses objetos estavam sobre uma mesa e parada ao lado dela. Estava a monitora do museu. Marina olhou com curiosidade para aqueles objetos e logo começou a pensar em várias perguntas. A monitora convidou Marina a se aproximar da mesa. Primeiro pediu a ela que apenas observasse os objetos. Em seguida, deixou que lhe fizesse algumas perguntas a respeito deles. Aí na quarta questão tem as perguntas. A, B, C, D e E. Certo? Essas perguntas, a primeira da letra A. Qual é o nome desses objetos? Que objetos são esses? Na letra B, quais são as suas características físicas? Né? O que é que esse objeto ele representa? O que é que ele está apresentando para vocês? O que é que você pode dizer desses dois objetos? A letra C, para quais usos essas peças foram feitas? Ó, essas peças, vocês podem ser usados nelas, usos domésticos, para cerimônias também, como ritos religiosos e etc. A letra D, com quais materiais elas foram feitas? Elas foram feitas com agilas, com madeiras, com tintas. Não é isso? A letra E, por que esses objetos fazem parte da herança da comunidade afrodescendente? Os objetos é importante da cultura africana por representar a história daquele lugar, a história daquele país. Certo? Vamos à página 6. Na página 6, tem esse texto, onde fala muito sobre patrimônios culturais. Né? Patrimônios culturais. Todas as produções humanas, como construções, monumentos e objetos, de fazer lendas e tantas outras criações, são parte das expressões culturais de um povo. Aí, abaixo, tem essas duas imagens. Aí, eu pergunto, você conhece algum patrimônio cultural reconhecido no seu município ou estado, que faz parte da história, do lugar ou da identidade de um grupo tradicional, qual? No nosso município, existem vários. Um deles é a nossa imagem, a imagem da nossa cidade. É um patrimônio cultural, gente. Temos o Teatro Deodoro. É isso? Temos o artesanato. Temos aquela igreja católica, a catedral. O Palácio Floriano Peixoto. E outros e outros que se existem aqui em nosso município. Nosso município, ele é rico desses patrimônios culturais. Temos o nosso folclore também, né? E várias outras coisas. Vamos à página 7. Na sexta questão, Você já ouviu falar em abaixo-assinado? Para que ele pode ser utilizado? Troque ideias com os colegas e o professor. Para que servem os abaixo-assinados? Quando a gente quer conquistar algo, aí vamos fazer um abaixo-assinado. Por exemplo, A rua está precisando de asfalto, mas até aqui nada. Aí o que vai acontecer com os moradores? Vamos fazer um abaixo-assinado. Aí eles começam a escrever os nomes dos moradores, entendeu? E vai até a prefeitura e dá entrada com aquele documento. Isso aí é um abaixo-assinado. É vindicando o quê? O asfalto daquela rua. Isso é um exemplo que eu estou dando a vocês. Certo? Vamos à página 8. Converse com o professor e os colegas e identifiquem exemplos desses bens materiais e naturais do município ou no estado onde vocês moram. Depois, escolha um deles e faça uma reflexão sobre a maneira como este bem material ou natural se relaciona com você e sua família. Com a história do lugar onde vive ou com os grupos culturais locais. Para isso, lê os itens a seguir e complete-os com as respectivas informações. não se esqueça de desenhar ou colar uma imagem do bem que você escolheu no espaço indicado. Certo? Aqui, vocês vão fazer essa pesquisa. Essa pesquisa, ela vale um ponto na matéria de história. Certo? Vocês vão desenhar, certo? Esse patrimônio histórico e depois vocês vão responder essas perguntas a respeito daquele trabalho que você fez, aquele patrimônio que existe no seu município. e dar continuidade aqui na página na página na página perdão na página 9. Certo, gente? A tia para por aqui e deixo a todos um abraço bem gostoso, apertado e um beijo. Tchau, meus amados!